Babados e Boatos A casa é sua, a casa é sua, do ITVC Pronto, estamos aqui de volta, ela já está na bancada, Mari Verdam, tudo bom? Trabalhada, né, jaqueta de couro, caramelo Bom dia, amiga Bom dia, amiga, bom dia, Tots, gente, muito bom dia Ah, gente, frio, né, eu falei Tem que gastar, aproveita e usar agora Eu falei lá nos meus stories no Instagram que eu estou aproveitando cada momento desse frio Porque assim, são 365 dias no ano, né 360 aqui entre as lagoas é calor, 5 dias de frio Então a gente tem que ir lá no guarda-roupa, né, desenterrar as roupas que estão lá dentro E usar sapato, bota, jaqueta, tudo Aí é a hora que você vê que a jaqueta de couro está rachada Que a bota está descolando Porque não usa É exatamente isso Bom, e está a nós, aqui nós duas, toda trabalhada no couro Trabalhada no couro E o Toto ali, como ele está em casa nesse frio, ele está só com uma meia estação Uma blusinha meia estação, porque assim, ele está bem tranquilo É outono, poxa, outono não é meia estação? É, gente, mas eu gosto das meias estações Eu adoro primavera, adoro outono, muito mais do que inverno e verão Eu já sou mais, gosto muito do inverno de verdade Eu também já estou aqui no time do Toto Inclusive essa camiseta que eu estou usando aqui, a última vez que eu usei foi ano passado Um dia, e eu acredito que vai ser também a mesma coisa Mas ano passado não fez frio aqui Pois é Pois é Não, essa minha, eu nem sei de qual ano essa minha jaqueta aqui De qual ano dispô que eu usei ela É, exatamente, não sei qual show que eu fui nela, né? Mas tudo bem Faz um tempinho aí Vamos começar? Vamos! Olha, gente, hoje eu trouxe uma coisa que eu estou... E na verdade, eu sou ansiosa por tudo, né? Mas essa série aqui, que eu trouxe pra vocês Desde quando lançou a primeira temporada Eu comecei a assistir e parei e falei Ah, não, não vou gostar não Aí as minhas amigas assistem Você tem que assistir até o terceiro episódio que dá em grena, né? Insiste, insiste Aí eu comecei e agora eu sou viciada E agora chega, na verdade é chegada da quinta e última temporada de La Casa de Papel Que terá estreia em duas partes essa última quinta temporada Será a primeira parte no dia 3 de setembro E a outra parte no dia 3 de dezembro E eu já, né, postei lá nos meus stories Mas também já falei Nossa, gente, mas ainda A gente tá aqui em junho praticamente, lógico, né? Tá acabando aí Mas até chegar setembro, dezembro Aí segura a cidade mais três meses É o que eu vou tentar fazer Eu não vou assistir em setembro Porque eu vou assistir em setembro Eu vou ficar lá comendo as unhas pra assistir a outra parte de dezembro Eu vou chegar e vou tentar, né? Não prometo Vou tentar deixar, né? Chegar dezembro pra assistir já as duas E eu espero Eu não, né? Todos os fãs de La Casa de Papel Eu espero que eles preparem um final muito bom Depois de ter matado a Nairobi É verdade Vamos esperar aí Tá aí um seriado que não me pegou, viu? Então, muita gente, Totó É, não foi assim Tem gente como você, né? Que é aficionada aí Muita gente Não chegou, assim Não sei se Em mim chegou Mas é o que eu disse Eu comecei umas duas ou três vezes Porque o primeiro episódio da primeira temporada Você fica assim Ah Mas amiga, qualquer primeira temporada é novela Ah Aquela água morta Não Olha Breaking Bad Quem assistiu? Breaking Bad Eu ia assistir justamente isso Gente É um seriado que me pegou Longos episódios Mas lá pela terceira temporada Nossa Desde o primeiro episódio Eu já achei muito interessante O fato de um professor Que a gente tem o mesmo problema aqui Hoje em dia no Brasil Não conseguir sustentar E conseguir acertar O problema de saúde do filho Aquela coisa toda Por falta de dinheiro Isso chamou bastante atenção Nossa, mas eram diálogos muito lentos É É uma monotonia E episódios longos Mas eu insisti Por quê? Na Casa de Papel Também é a mesma coisa Tanta gente Mas eu não achei tão monótono É O início Nossa, mas aí eu falei Gente O mundo gosta de Breaking Bad Eu não vou gostar Não, eu vou teimar Sério? Aí assisti a primeira temporada Na marra A segunda temporada Já comecei a gostar mais A partir da terceira Aí engrenou Mas é grande, amiga? Tipo, os episódios Sim, uma hora Uma hora e meia Todos os episódios são enormes É um filme E são episódios Piscar Porque você piscou Você perdeu Você perdeu Exato Eu também Eu também Não posso Mas só concluindo O Casa de Papel Você certamente viu o trailer Viu que tem personagens novos Já fiquei ali na curiosidade Pra saber quem são Ah, então Saiu esse novo teaser Um novo trailer deles É Eu só quero ver Na verdade O que tá me pegando aí É saber o que que vai acontecer Com o filho lá Da delegada, né Que agora me deu um branco aqui Mas enfim Se o professor vai Porque ela tá grávida E acaba Na última temporada Acaba bem na hora Que ela acha o esconderijo dele Que ela achou ele Só que eu acho Que ela vai dar a luz Eu chutando aqui, né Que ela vai dar a luz Bem nessa parte E ele vai ajudar ela E ela vai juntar A ele Né Porque, gente Eu acredito Eu acho, né Não sei Mãe Ela tá lá No meio, né De um De uma Pegada policial ali, né E aí Ela chega lá E de repente Dá a luz Já tem um amor de mãe ali Porque é o filho dela E uma pessoa Que tá ajudando o filho seu Tá ajudando você, né Então assim Eu acho Mas assim Claro que até acontecer isso Vai rolar muita coisa Vai rolar muita coisa Uma coisa interessante De Breaking Bad Na época Quando passava Que ficou bem semelhante Com um Pelo menos No lugar que eu frequentava Lá O salão De barbeiro Todo mundo Que tava esperando A vez Tava comentando Sobre o seriado Todos os caras Tava todo mundo Falando Eu falei assim Putz, isso aqui Tá parecendo um salão De cabeleireiro Que geralmente Ninguém falava de futebol, né É, ninguém fala de futebol Aqui só fala da novela É, quando eu assisti Breaking Bad Eu já tinha encerrado A série há muito tempo Eu assisti depois de véia Ainda tem? Tem na Netflix? Tem, tem na Netflix Tá completa lá E você me falou da Só pra gente finalizar Esse assunto sério Agora de verdade Você falou da policial A grávida Em La Casa de Papel Eu me esqueci O nome dessa atriz Mas ela interpreta Em uma outra série espanhola Uma personagem Que é uma das minhas favoritas Quando o assunto é sério Que é a Azulema Ai Em Vis a Vis Meu Deus Nem me fala também, ó Já achou Vis a Vis, Totó? Não Mas vale a pena É muito legal Tem tudo pra não ser boa Tem tudo pra ser Uma série limitada Feminina demais Mas não É bem bacana É muito bacana Eu tenho um problema Eu tenho um problema Em relação Você sabe A qualquer coisa Que venha da Europa Mas tudo bem Não, mas o cinema Já está nos provando Que não As séries também não E Lupin Também vai vir Em segunda temporada Isso A que você também Não gostou da primeira Uma série francesa Que o mundo gostou Mas tá bom Sessão Pipoca Fica pra quinta Não precisa notar Mas Vis a Vis Você assistiu? Já, tudinho Eu comi Igual a La Caixa de Papel Quando eu assisti La Caixa de Papel Eu acho que já estava Saindo a terceira temporada Já tinha saído A primeira e a segunda Eu comecei Lógico Eu me parei Comecei, parei Comecei E aí quando eu comecei mesmo Eu acho que eu assisti Em dois ou três dias Tudo assim, ó Levantando do sofá Só pra beber água Comer no banheiro Tomar banho e voltava E era assim Eu e o esposo, né Tipo assim Ele saía Aí eu estava em casa Deu Aí eu quero assistir Daí ele Não assiste sem mim E a gente comeu aí Acho que num final de semana Essa série E Vis a Vis Não foi diferente também Agora acabou Mas acho que ainda vem mais uma Ai, tomara Eu espero Vamos lá O que que tem de próximo? Bom, de próximo, gente A gente já traz aqui treta, né Treta no meio da política Que na verdade É o que a gente sempre viveu Desde quando eu me entendo por gente Mas essa agora é de Xuxa Ela que grava um vídeo, né Pedindo o impeachment do Bolsonaro Na verdade Ela é só uma Dos famosos Que estão aí Nesse movimento Movimento Vidas Brasileiras Ela até fala O site www.vidasbrasileiras Pra fazer impeachment Contra o presidente E, gente A gente vê aí na internet E eu vi até um comentário Muito legal Assim Eu agora não me recordo Mas é de alguém famoso Que o pior O pior da política Às vezes É a gente tem a parte Da política também, né Mas o pior É as torcidas Aqui fora Né Porque igual agora A gente estão Nós estamos em um momento delicado Um momento de pandemia E torcidas contras A favor Se atacam Se aglomeram E fazem com que O coronavírus Né Vai ali Só aumentando Então é realmente Eu também acho que Tem lá os problemas Da política Mas a torcida aqui fora Generaliza assim Muito E acaba tirando vidas Por conta disso Então É Traz Vamos trazendo aí Os próximos, né Gente Instagram tá cheio Xuxa só foi um Foi uma das Tem o Felipe Neto Casa Grande Casa Grande Muita gente Tá aí Gravando vídeos Stories E participando Desse movimento Vidas Brasileiras Para dar um impeachment E agora ainda sabendo Que o Lula Se candidata Na próxima eleição Que tá virando O verdadeiro alvoroço E eu confesso Que eu tenho medo Dos próximos capítulos Antes de você ir Para o próximo Deixa eu mandar um alô Aqui para a Jussara Aparecida Que nos deu Bom dia Na nossa live No Facebook Bom dia Jussara Tá gostando das fofocas Aqui da Mari Um beijo Agora sim Gente Seguindo Seguindo Temos aí No dia 12 de junho Dia muito especial Dia dos namorados Né E teremos aí Uma live de Mayara Da dupla Mayara e Maraísa E Fernando Da dupla Fernando Sorocaba Até porque eles são um casal De noivos Agora não são mais namorados Sério? Sim Eu sei Eu sei Mas Será que vai durar? Então tomara Tomara A gente torce para isso Estava naquela coisa Estou namorando Não estou namorando Brigamos Vamos namorar de novo Não vamos namorar de novo Agora noivou E não rolou mais nada Estranho isso Não então Eles fizeram Ele fez na verdade Um pedido de noivado Excelente Pulando de um avião Lembra que até trouxe De paraquedas É de paraquedas Com ela e tal Se tivesse pulado do avião Sem paraquedas Esse noivado não ia para frente Será? Total tenho umas dúvidas Também dei minhas dúvidas Esse povo aí rico Famoso Eles Conseguem fazer umas coisinhas É Ia ter um trampolim Esperando por ele Ah certeza Tá legal Quem que tem de próximo? Próximo e por último Gente Vida pós BBB Poca Na verdade é o chip aí Que eu trouxe né De Pocar Que é Poca e Carla Dias Vive A Poca postou uma foto Dela juntas No primeiro reencontro Após BBB Mas na casa elas eram amigas? Sim Eram amigas E a Poca ainda até coloca Chega na segunda-feira E eu preciso segurar Os B.O.s do final de semana Ela tá aí com a Carla no colo Até porque a Carla A gente acha que bate aí Embaixo do ombro Chegando quase no umbigo Da Poca E aí